O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Vamos então agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz ao vivo pra gente as informações. Oi Gabi, bom dia. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, a indicação foi publicada na madrugada desta sexta-feira na edição do Diário Oficial da União. Cássio Nunes Marques é o indicado pelo presidente para assumir a vaga de ministro no STF no lugar de Celso de Mello que antecipou a aposentadoria. Cássio Nunes é o atual desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas para assumir o cargo ele deve ainda passar por uma sabatina no Senado como estabelece a Constituição Federal. Renata. Gabriela, o presidente Jair Bolsonaro também se acionou uma lei aí que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro, é isso? Isso mesmo. Olha, em setembro o Senado já havia aprovado esse Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro e agora o presidente sancionou essa lei que prevê cooperação entre União e Estados para validação, atualização de dados e acesso a banco de informações. Nesse cadastro deverá conter informações como endereço, características físicas do condenado por estupro, impressões digitais, fotos e trabalho que exerce se cumprir a pena em liberdade. Volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Gabriela. Obrigada pelas suas informações.